Terra de bons ventos, Laguna terá em breve um parque de energia eólica. Os projetos já estão prontos. Quem irá administrar o local é a empresa Consulte, de Porto Alegre. A energia eólica é considerada limpa e gerada através de hélices gigantes conectadas a um gerador. Já houve aquecência, foi feito o projeto, encaminhado a Fátima. A Fátima agora já deu a licença ambiental, forneceu a licença ambiental, pouco mais de 10 dias. E essa licença ambiental foi encaminhada, segundo a empresa, já a EPE, que é no Rio de Janeiro, para participar de um leilão que será no dia 23 de outubro. A partir do momento que será vencedora essa empresa com o leilão, eles têm 36 meses para a construção desse parque eólico. O investimento é em torno de 600 milhões e a estrutura do Parque Nova Laguna deverá ficar pronta até setembro de 2015. É um parque eólico de 60 cataventos, 60 torres, que vai ter um custo de aproximadamente 600 milhões de reais. Segundo o empresário, esse valor é financiado pelo BNDES. É um financiamento pelo BNDES e o BNDES exige que dentro de 36 meses seja concluída essa obra. Serão cinco parques eólicos numa área de aproximadamente 28 quilômetros quadrados. A estimativa é que durante a fase de implantação, 700 postos de trabalho sejam ocupados. O que nos interessa é a geração de emprego que vai gerar, que vai gerar em torno de 150 a 200 empregos direto, e o imposto que vai entrar para o município da Laguna, seja o ISS e o ICMS, o retorno do ICMS do Estado para o município. Com certeza a gente vai investir mais na saúde, mais na educação, mais em estradas, pavimentação, drenagem, apostar também mais no turismo, na segurança, enfim. O funcionamento de um parque eólico é simples e o impacto ambiental é pequeno se comparado a outras fontes de energia. O que é 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 que é